Não faz daquela maneira. Ele está a pequenos arranjado daquela cabeça. Ai, tu nem queres que abrigo que não se fude. Ele então encontra uma bicicleta em que está a dar uma parede. Salta para cima dela, vai bem abaixo e empesta-se numa casa. E tu nem queres que abrigo, rapaz. Aquele garoto só faz coisas que tu nunca fizeste na tua vida. Cá, nada. E o dono da bicicleta? Também está a ser muito zangado, o quê? Cá, nada. Está zangado lá nada. Ele está a zangar disso. Com razão. Liga-me para casa. Quem é que eu pago a bicicleta? E tanto mais é que eu paguei-á. Aí é que o rapaz vai me matar a tua tonta chapada naquela cara que eu vou me consoar. Ele só faz coisas que tu sabes que nunca fizeste na tua vida. Cá, nada. Ora, isto por aqui está tudo em ordem. Eu vou lá dentro do armazenho e tu ficas aqui a tomar conta da loja. Mas tu és muito para esmar. Bota sentido. E não é bem pouquinho. A minha data lá em melhora na graça deste que é. Vá a ver um milhão de caralho perfeito de força. É amarelo quem manda-se o oi. É amarelo que é amarelo. É amarelo, é amarelo. É amarelo. Boa tarde, senhor Manuel. Boa tarde, senhor Muita. Então, o que é que vai cair de cá? Ah, não há nada. Não há nada? Estou. E queria falar com o senhor, mas era em particular. Em particular. Olha. Sabes como é? Estás adulto alto. Olha para baixo. Ah, senhor Manuel. Não, senhor Manuel sabe. Ele e o seu filho, a gente já namora assim há uns seis meses grandes. Mas não sei, Péus. O que é que isso dá? Ah, senhor Manuel. 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 e brigar com vós sonhos, e ela diz que se o Carlitos não cansar comigo, que eu moato. Ora, mas faz uma coisa, vá para baixo, vá para casa e há-te só o que tens que ser. Ah, senhor Manuola, mas eu não quero que minha mãe mate o Carlitos, que ela é muito ruim. E que eu não acha que quer que a tua mãe mate o meu filho? Se a minha mulher é só quem o mata nela. Eu vou para agora. Vá para cá. Vá à lavavida e há-te só o que tens que ser, que não pega-te para cá. Alô, mano, que é que é da rua? Não sei. Primeiro que eu me saí que é psicóloga, estou aqui no mar de dentro. Agora, ingressou-se com essa rapariga. Caramba, se é isto que eu estou feliz, é que é culpa da minha mãe. E o problema é se a minha mulher é só. Se a minha mulher é só? Ora, lá dentro já está tudo em ordem. Agora vão-te ir para casa que eu tome aqui com o dovoeste. Bom Maria, agora sabes uma coisa, o nosso cuido... É proíbe-te. É proíbe-te falar-te do nosso cuido. Aquele garoto só faz coisas que tu nunca percebes na tua vida. Anda lá para casa. Ei, mas para aí. Vá-te embora, mas não é assim. Tem muito que faz em casa. Tem roupa para lavar, tem a casa para amagrear, metes a máquina da louça e a máquina da roupa a lavar. E depois vai-te cavar para o Serrato. Tem muitos de erva lá para cavar. Não penses lá que vai-te enviar uma tafa. Cavar! Vá na grão! Nem sequer para escrever. Não precisa dar até que eu escolhi-te. Ah, então despeço. Olho, muito boas tardes. Boa tardezinha. Então, o que é que manda cada casa? O que é que eu mando? Eu não mando nada. Porque se eu mandasse e punharam-se, enfim, na cadeia fica-se a mim. Ah, então a vizinha que é ofendida. Ofendida? Ofendíssima. Mas para a sua conversa já deve estar a par do assunto. Sim, gostou. Então diga-me lá o que é que pretendo fazer. Indizela, vizinha. Indizela? É, indizela. Sim. A vizinha sabe que também teve as suas culpas. Isto passou-se quando ela estava inquestuada ao muro de 50 anos. Inquestuada ao muro de 50 anos? Sim, vizinha. Um rapaz com pouca prática. Saltou para a senhora dela e fez as vezes. Eu reconheço que aquele patipe só faz coisas que o pai nunca fez na sua vida. Ele é um grandíssimo alandro o que ele é. Mas fico sabendo que ninguém o livre de uma boa tareia. Ele vai voar. Vai voar, mas se fosse um furo, não tinha grande importância. Não tinha grande importância? Assim, um furo é fácil remandar. Assim, pior é que ela também já estava assim um bocado zoada. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. E digo-lhe outra coisa. Ela já não era assim muito, muito nova. Não era muito nova. A vizinha, ela tem 17 anos. Então, vizinha, que nos 17 anos não se pode dizer que é nova. E eu não vou dar uma nova. É bem sério. Bem sei que não me pode dar uma nova. Mas eu exijo. Eu exijo. Se eu vi, estou a reparação. Olha, vizinha, desculpa lá. Mas tu agora, António Tomei, já estás a absoar. O meu filho não serve para reparações. Reparações em uma oficina de regerro de Sebastião, por exemplo. Mas qual regerro? Qual Sebastião? Vizinha, tu estás a brincar com muito. Então já não te disse que pague a reparação e indemnices-te? Mas ainda que é que tu me pares nem indemnices nada. O quê que é? É que sem filho, sem filho, cá se coela e fique ao caso do Loboito. Aí, o quê que é? Ah, vizinha, tu não estás boa da cabeça? Não estou boa da cabeça? Tu que és que, meu filho, casse com uma bicicleta? Eu não tenho bicicleta nenhuma. Mas espera lá. O meu filho não exaltou para cima e não foi de uma bicicleta. Já te disse que eu não tenho bicicleta nenhuma. Ele avisou, foi da minha Amélia, foi o que eu fiz. Sabes uma coisa? Passa bem. Olha, mas fica sabente. 17 anos. Tirei-me novos menores para a cadeia. Cadeia que eu me pares. A cozinhar de pé. A filha tem 17 e o meu filho tem 16. E eu a pensar que ele tinha abusado na de uma bicicleta. A filha não avisou foi da Amélia. Ai, o meu rico foi. Igual, igual, igual ao boi. Amélia. Quando monto o meu cavalo E jogo o laço Prindo logo, brindo logo o coração Sou um Cabo e eu gosto muito de um abraço Mãos ao lado que não vais dizer que não Eu gosto muito da vida de carboiada Das belas lutas de suco e pontapé Daquelas noites de carboiada Mesmo que a boia também danço Gato o mundo do meu cavalo e jogo classe Brinde logo, brinde logo, coração Suco a boia e gosto muito de um abraço Mãos ao lado que não vais dizer que não Ouve o meu cavalo e jovem laço Brinde logo, brinde logo, coração Sou uma boia e gosto muito de um abraço Mãos ao lado que não vais dizer que não Eu como sou um capataz e uma fazenda Nas horas vagas também toco o violão E como sou muito educada Bando beijinhos para o filho do patrão Mãos ao lado que não vai ser Mãos ao lado que não vai ser Mãos ao lado que não vai ser Depois da vivência Mãos ao lado que não vai ser Mãos ao lado que não vai ser Esauros são milhas E mesmo distantes São as maravilhas Selles e milhares Vamos em ferras M NOTE de amizade Adeus, em Açores são terra de amor e saudade Só a imigração nos leva para além A busca do pão que a pátria não tem Que nos deixa de parar com desilusões Nesta serrara que separa nossos corações De Açores são ilhas Que mesmo distantes São as maravilhas dos teus sonhos Com valos e cenas Minutos de amizade Em Açores são terra de amor e saudade Açores são terra de amor e saudade É só de encanto que na praça brilha Cheio de gente toca a bombete Nada se sente ou se entromete Esta dourada vai começar Daqui a nada nos encanoar Então o povo, tudo de pé, grita de novo A gritar ale! Estar na praça e ver o touro Tem porte e raça, um olhar de ouro Depois voltar para o cavaleiro E vê-lo por seu fé o primeiro Arte e nobreza na linda toda Dão a beleza, um olhar de muda Então o povo, tudo de pé, grita de novo A gritar ale! 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 Já o forcado está na arena Aperalto a dor em voz e sereira Média e distância, tanta abalhura Caso mansa e bem pouca droga As pegas boas são sempre raras Mas esta hoje até foi de caras Então o povo, tudo de pé, grita de novo A gritar a ler, a ler, a ler A ler, a ler, a ler, a ler A ler, a ler, a ler, a ler A ler, a ler, a ler A ler, a ler, a ler Ai, gente, vocês têm as notaradas? Que ordem! E um guarinho, vai ser difícil agora, eu tenho um guarinho Ai, povairese, que tenho estas tochas! Ai, não consigo ir! Ai, Marinda, vês-me, tu soares, minha amiga Ai, cheguei a porta, à cistar de um guarinho para o sol Há aquela... Tu veste a que agora não marcaste uma roupa de santares? Não. Ah, menina. Também não marcaste. Estava de trunhas. Não. Como é que passei agora? Não, não pode haver ninguém. Nem vejo ninguém conhecia. Estes muros estão cheios de vida. Estas cálidas estão baixas cheias. Vejo-te suaves. E passei à bocadinha ali no palanque, na minha mãe. E eu falei, ah, queres me pegar uma ponta à outra? É? Onde é? Digo-te-os. Ah, aquela menina que tinha ali um saque e umas pedras deve estar com a palma. Eu não sabia que tem saque e pedras. Ah, Maria. Ah, mas você não quer. Vamos lá. Ah, meninas, as casulinas lá. Quero lá sabendo. Lá estão as casulinas na parede aqui. Pronto. Salva. Ah, vá primeiro. Seja mais bocadinha para estar com a palma. ... Ó, vai segunda vez. Eu vou te dar uma olhada. Você vai se calhar? Alô, Anaíl. Oi, Anaíl. Isso é uma coisa para você. É que eu agora te referi que tem um portão para gente entrar. Ah, mas eu vou falar de vocês, hein? Eu vou trabalhar na verdade. Ah, isso é isso. Não, não, não. Não me salta sempre, os lugares mais fácil. As pedras são para mim. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Nós tujamos para dar um topo. Está um joão. Para dar um topo. 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 Não, não, não. Onde, não, não? Assim com os moros que vem para perguntar. Ah, José do Caracol, este é um despecínico. Estão lá na escola, eles estão aqui assim. Eles adoram vim-me. Não é porque não vou passar vergonha que tu faz a ti. Tá bom, já sei que as pessoas eram assim, sabe. Parece que é sossegada. Sossegadíssima, Ana Mestre. Ai, então trabalho para esta menos se sentarmos, vamos. Acá está numa patinha de queda que se mexe mais, tá? Olha, já estou cansada, já estou cheia de fome, olha! Eu trouxe aqui umas chãozinhas, está junto com o outro? Espera, meu desculpe! Consegue cuidar? Olha, umas batatinhas fritas que acabem de vestir. Elas estão todas meganadinhas. Ah, Maria, eu não gosto de nada... Ah, Maria, porque sou uma amizadeira? Eu sou muito tua amiga, mas eu não gosto de fazer estas coisas. Não é, eu não gostava de estar sentada assim. Há aquela fome para tu saberes, que é? Olha, olha umas chocunhas, olha, quinta-feira as quentinhas, estou a pegar-lhe água ainda. Cara, pedi-me para os dois que morro. E é, acabem para os dois, mas a pavoem. Ah, eu ainda tenho mais uma coisa que estou aqui, estou aqui antes de mandar-me noites. Ah, é grande noite! Quem quer, Donete? Donete, senhora! Ah, senhora, obrigada! A senhora é a chuta de uma cama, Donete. A senhora é a chuta de uma cama, Donete. Olha, a senhora está a vender... Vem ver que a senhora está a vender, Donete. Obrigada. A senhora... Fica toda, vindo! Sim! A Pau Bairro, a Pau Bairro das Mulheres para o Cidou. É, já sabe, e vindo de ela. E vindo de ela... Vindo de ela... Não, obrigada. Olha, senhora, eu vou fazer um contrato com o senhor. Dá-me a dizer? Vou fazer um contrato com o senhor. Vou passar um contrato com o senhor! É, mas eu vou fazer um contrato com a senhora! O que é? A senhora, a vossa domenete se vende por um gesto? A senhora, vou dizer uma coisa a seriado. Lindas como ostras, não é? Mas olha, se a senhora me deixar entrar para o baile das mulheres, e dou-lhe receita para vossas venderem domenetes deste tamanho. A senhora me deixa muito, senhora, eu vou buscar mais domenetes. Então a senhora me ganha muito, então o que é que era uma dúzia? Uma dúzia, está lá. Olha a domenete! Vais comprar domenetes a elas? Não. Está cá na conta. Ela quando chegar ali... Já cumpriu esta ontem, quer para ver se a senhora compreendeu para o baile das mulheres. Não! Não! E quando levantou o trato... Eu estou dando as coisas a que me usa para ir. Oh! Eu disse que a minha posta já foi boa, hein? Foi a que moi com 20 anos. Ah, não! Tu vais para as pessoas que me agarrar por um bocadinho? Certo! O que eu tive foi? Desculpa! O que eu vi? Vai por vocês que um sol... Dá, por me. Pega um bocadinho. Faz uma palminha de meu pai e a menina, graças. Rapaz, não fui? Pelo amor. Nunca, sal ou vou! Eu sabia que a melhor agora cá! Vem com os tantos acompanhando-me quando ninguém quis. A minha amiga dá-me os meus tantos filhos. Ai, seja para o meu Deus, cotadinhos. A maioria está a ficar. O quê? Está a ficar que eles me forem desprezer. Eles me forem desprezer. Eles me forem desprezer. Estão a pedir. Estão a pedir. Estão a pedir. Eles estão a pedir. A gente vai desprezer. O pai não foi lá. Aquela que estava lá para fechar. Com a Rei Alto de Teus. Assim nunca a descaptou. Há para o seu braço de forma. Às Eletras. Eles morreram os dois num autorado. Uma para o outro. Ai, não há quatro, seis e dez. Nunca estão a ouvir na minha vida. Por isso eu agora passo a vir as touradas todas. Paga-se a palma. Por que vêm a mais? A acerta palma é a dedos. Ah, olha! Ah, não é? Que coisa! Ai. Deve travar, mas não dá uma pena, António. Olha aqui, senhor! Não vou entrar, senhor! Aqui! Aqui! É 2 kgf. É 1 kgf. Ok é? Vamos ver se a gente consegue enganar outra vez. Vamos ver melhor. Como é que agora está chegando? Olha aqui senhor! É 2 kgf. E aí, o que é? Para cá, o que é? Para cá, o que é? Anda cá, anda cá! Ora aqui está, dois coletinhos. Obrigada. Mais dois coletinhos. Acho que não estou a ficar cada um dos metros que nisso. Não há nada, isso é só o que é que está a ver com o que é. Ah, bom, como estão? Ah, isto é de umas colates e um pelo arrux, isto está a ser... Isto é só para gente fina. Não, não, está para quem pede. Isto é muito bom, pois eu não tenho que ter uma coisa assim, é que a pessoa quer. Ah, senhora multibar, ó. É multibar, fica de nome na fatura, se faz favor. Ah, irmão, onde é que é a compulsão multibar? Que ainda das as obrigadas, não tem mais carinho hoje? Ah, não interessa. É, João, obrigada, tens multibar. Não, não obrigada, não! A pessoa dá-lhe mespaço de reais. Mas as a fatura como eles não os faziam notar aqui, não faziam... Ah, não, não. Está aqui o dinheiro para pagar. Ainda tem culpa desde que tens multibar. Ah, e são muitas culpadas que podem acabar, que podemos e que é... Oh, eu vou fazer alguma coisa, a toalha vem para mim. Isto já é quinta... Não, mais de vinte vezes que a gente já te começou a enganar. Tu és pouco. Eu não te sinto, mas não é? Eu já sou cartão de motivados. Só motivados? Não! Ai, que ricos com a canção! Não são loucas! Não! 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 Aperna! Não, não! Vamos! Aperna! 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 Mas isso linda! Eu sou da Sardinha轉嫌stade para a postei! Eu sou da Sardinha e o Senhor! Pelo menos, vi morrer, antes dos setes da gente eu acho, A mulher tem nome de senhora Elisabeth Gong, é mesmo, a Maria Ó já as conheces a fãs de catedrão? Ah, e as roupas dela, tá só? Estava os dois parecidos dos Irmãos da Almeida Olha, vamos lá, como é que é? O outro, o outro, o outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro. Ai, se já dá um momento, mas é muito bom. Olha, muito boa tarde. Boa tarde. As senhoras estão bem sentadinhas? Estão bem sentadinhas? Estão bem sentadas? Estão lá, vê. Estão por acaso, não tinham uma saca com umas pedrinhas da cozinha? Não, não. Estou aqui desde meio-dia. Na vinheta. Aquela. A senhora está, você quer ter uma saca com umas pedras aí? Não. Não. Tudo é que trouxas estas pedras? Aquela disse que vinha onde guarda a carreira que está aqui no nosso longe. Aquela, tu has de dizer que tu vieses que me guarda a carreira com dois calheiros? Ah! Agora sabia lá se tinha pedras aqui ao fundo. Não sabia? Para a tua saúde se quer. Não te preocupes. Nem te preocupes que está no plano. Não. Achas para lá ser? Vamos ver lá. Vem cá. Ei, ei, e aqui para trás não? Ei, para ti e para trás não! Eu vou ver você com as mãos! Ei! Não quer as mãos e gostosas de mim! Nem eu! Não quer as mãos e gostosas de mim! Olha que tu me empregou! Tu vais para lá! Ah, oh! Que vestu! Olha lá, tu chega para trás assim, tu está muito! Estou aqui, tu caindo! Estou aqui, estou aqui! Estou quase a caindo aqui! Está caindo aqui! A Anne, vou tu mais queiras para a minha carrera, que eu vou tudo rolar. Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, eu estou aqui também, não sei que, idas para a minha carrera? Ah, nem vi-lhe as pegas de vento. Ah, não se não, não sei se conseguiu. Mas não se pode, eu vou tomar as chuvas! Ah, não já posso! Que moça! Ah, Maria, ainda se pôr! Ah, Maria! Ah, não sei da brava! Ah, não dá de cobrir nada? Ah, melhor jogo! A Maria, tudo que é como que és? A tua forte és testagem até a porta dos cabelos! Deixa a testar, por que adeus? Deixa de testar! Temos parte? O que é que passa? Estou descontoida. Que é uma homem que pensa que estou a trabalhar? Não sabe quem me postou. Está cá, não é? O que é que passa? Estou descontoida. Não sabe quem me postou. Está cá, não é? A minha resposta é a gente toda, eles vão dizer. Eu não posso ficar com ela. É bom, então não prestar para nada. Estão despedindo. Esta corda estendida. O que é que é? Esta corda estendida. Olha que se cai e vocês vão voar. Anda na casa. O que é que é que é? Vai para os dois. Eu acho que vou as gadeiras ao carro. A esponja. Permita-me ver. Eu ponho aqui. Aps! Aps! Mãos, vocês estão maus! Alas portas do Jalpheus que a gente tem ovelho. Alas portas do Jalpheus. Alas portas das Jalpheus. Alas portas do Jalpheus. Aps! Aps! Nãён! Aps! Aps! Até mittens o meu sábado! Jalpheus que a gente consiga. Ah, tá bem, gente! Ah, não é bem!